Pauli em mim, tá viu? Vale a pena ver de novo. Oferecimento, Queijinho Petit Pauli. Pauli, a marca do campo. A restauração de livros e manuscritos é hoje uma ciência. E uma arte ao mesmo tempo. Você sabe que sem essas técnicas, os livros e documentos antigos estariam definitivamente perdidos? São muitos os inimigos dos livros. A poeira, os cupins, as traças e as baratas são capazes de destruir completamente os livros de uma estante. A luz direta, amarela e queima o papel. E a umidade facilita o aparecimento de fungos. O trabalho do restaurador é minucioso. As folhas são lavadas numa solução especial e depois são pulverizadas com um produto químico e colocadas numa prensa. As que estão rasgadas são reconstituídas e enxertadas. Os cadernos são recosturados e as capas coladas novamente. Isto quando não é preciso fazer novas capas. Em alguns países, existem equipamentos bem mais avançados. Nos Estados Unidos, por exemplo, é usada esta mesa de sucção para remover manchas. Uma solução é aplicada nas manchas do livro e depois são retiradas pelo vácuo. O povo e você, toda hora, tudo a ver. Suas investigações o levariam à verdade ou à própria morte. O Mercador de Xangai. Ação policial em videocassete Globovídeo. Já nas locadoras. Ação policial em videocassete Globovídeo.